Aqui é o Balneário Daniela. E aqui agora eu vou levar vocês lá na ponta do Balneário Daniela. Lá no pontal. Rapaziada, aqui passa o ônibus também. Pode pegar o ônibus ali no centro. Ele traz até a praia. Tem ônibus que... Eu saí da praia aqui, eu vou pegar aqui a mão direita. A primeira direita aqui. Eu entrando aqui à direita, vou pegar essa estradinha aqui. Olha lá onde vai o ônibus. Eu vou seguir essa estradinha aqui, que ela vai me levar lá no pontal, lá no final. E essas ruazinhas aqui, aqui à direita. Aqui à direita, ali tem estacionamento. Ali tem estacionamento. Todas as ruas transversal aqui, que para a direita, ela vai te levar para o estacionamento. Tem estacionamento. Aí, massa, né? De pedra. Show. As casas bonitas, tem aqui também. Vê, galera. Foi construído tudo em cima de mangue. Isso aqui era tudo mangue. Deixa eu ver. Olha o ônibus aqui. Aqui é o ponto final do ônibus. Aqui é o ponto final do ônibus. Olha, vou fazer a volta aqui. Bem-vindo ao Balneário Daniela. Então, vou arrumar um lugarzinho para deixar o carro ali e vou com vocês ali. E aí, galera. Eu acho que nós chegamos no final. No final. Peguei a trilhazinha ali, deixei o carro lá. E agora eu estou na trilha, indo em direção à praia. Eu vou levar vocês lá no pontal. E aí, que espetáculo. E aí, que espetáculo. Galera, quanto mais para o meio da praia, quanto mais para cá, mais vento. Dá uma pernada até lá. É lá na ponta, lá. Aqui tem outra entradinha, mas daí o carro não chega tão perto dali nem. E aí, rapaziada, o pessoal da prefeitura fazendo a recolha do lixo. Sempre tem, né? Mesmo no inverno, a rapaziada vem na praia e dá uma caminhada. Usa as lixeiras ali para jogar no lixo. E aqui, ó. É tudo vegetação de manga. Isso aí é tudo manga. De uma parte para cá, para lá, né? Tem, é só manga. Aí, algumas, tem algumas casinhas por aqui. Dá para ver lá. Tem poste lá. Eu podia vir com o carro mais para cá ainda. Aí, ó. A redezinha de folha ali, ó. No verão aí. Isso aí é... Tem bastante gente. Galera, aqui o pontal é praticamente uma praia deserta. Que dá aí uma baía natural. Aqui, ó. A natureza aqui, ó. Aqui não vai entrar em móveis não, amiga. Aqui é um manguizão. Aqui é um lugar... Olha aí, olha só a coisa linda. Isso aqui. Eu não vou nem falar. Eu vou só mostrar para vocês ligado aí no vídeo. Aqui, galera, onde vocês estão vendo esses galhos aí, ó. Onde, na época, eles fizeram uma limpeza. Onde eles encontraram bilhares, uma multidão de lixo. Isso aqui era lixo de tudo quanto é lugar. Vizinha pela maré. A galera trazia, né? Aquelas pessoas menos educadas, né? Estão chegando perto do pontal ali. Olha só, cara. A natureza é aquela fada ali. Galera, é o seguinte. Aquela lá, ó. Tem um forte lá. Tem uma fortaleza lá. Que eu acredito que é a fortaleza lá da... Governador Celso Ramos, né? E aqui, ó. E ali, bem em frente, ali, ó. Que lá na ponta vai dar para ver mais de pertinho. É o forte da ilha da Iato Mirim. Olha só que coisa linda. É uma visão privilegiada, amigo. Aqui é o seguinte. Aqui na ponta é o encontro das águas, né? Do mar e do rio. A areia ali na frente, ali na praia, ela é bem branquinha, bem clarinha. E outra coisa. A corrente marítima, que ela traz lá da ponta das canas, passa pela praia de Canas Vieiras, do forte, ela vem passando por aqui, ó. E ali em seguida, bem na ponta, tem a saída do rio do Ratones, né? E daí é o encontro das águas. Onde a corrente marítima, ela está estendendo essa ponta aqui, ó. Essa ponta aqui, ó. Então a praia da Daniela aqui, a ponta da Daniela aqui, ó. Pontal da Daniela, balneário, ele está crescendo cada vez mais. Está chegando mais próximo das ilhas ali, ó. Lá, ao fundo, lá, ó. É a... É a ilha grande de Raton. A gente fala que é Ratones, né? Mas parece que é Raton. E do outro lado, lá, menorzinha, é a ilha pequena de Raton. Ô, que show de bola. É a primeira vez, galera, que eu venho aqui com vocês. Muito show. Aqui, como é o encontro das águas e a corrente marítima aqui, ela é um pouquinho mais forte. Tem que ficar ligado, porque aqui ela tem um repuxozinho, tá? Aqui, para tomar banho, que ela tem que ficar ligada. Vamos ver o que diz naquela plaquinha ali, ó. E aqui dá para ver todo o centro de Floripa. Dá para ver a ponte e o exílio luz. Olha, que visão espetacular. Rapaz, espero que vocês tenham gostado aí, até aqui. Fica aí comigo, que tem mais. Vamos buscar para vocês. Vou até o lado... Eu vou levar vocês até o lado sul. Porque aqui nós estamos no lado norte. Olha ali a galera pescando ali, uma atarrafada. Para pegar uma piscinha. Olha aí, galera. Olha aqui na beira da praia, aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui é o encontro das águas. Desse lado aqui vem o rio de ratones, né? Que se mistura ao mar. E aqui é o lado norte, que vem das praias. Ela se encontra aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a crua que tem aqui, ó. Lá, aos fundos, lá, ó. Tem a nossa ponte. Tem a nossa cidade. Olha só, aqui é o nosso lado sul. Aqui é a ponta do... Ponta do Balneário Daniela. Ponta do Balneário Daniela. Olha só. Pode ver, ó. Como esse lado aqui, ele tem uma força de água que ele faz esse buraco aqui, ó. É um buraco, ó. Aqui, ó. Estou descendo ele aqui, ó. Olha só, subida aqui, ó. Que a água, ela bate daqui pra lá. E aqui é o lado sul. Pode ver, aqui não bate tanto vento. Aqui não tem vento. Aqui não tem vento. Coisa linda. E aí E aí E aí E aí É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá, vou pedir pra vocês aí Pra me dar aquela força Se inscrever no canal. Fica com essa visão aí. Show de bola! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Nessa manhã Estou mostrando para vocês Mais uma maravilha de praia E pedindo Para que vocês me dêam aquela força Para se inscrever no canal Deixar o like, compartilhar os vídeos Comentar ali Que isso ajuda muito na plataforma do Youtube Valeu Falou e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau